E eu indico pra você, papai e mamãe, que estão assistindo, você pessoa, menor de idade que tá assistindo esse louco falando um monte de bacharia aqui pra vocês, eu não te indicaria escolher como primeira opção a gastronomia. Ah, é? Sabe por quê? Ele é um curso muito rápido. A gastronomia, ela é um curso que envolve muita vaidade. Muita vaidade. E ela é um curso colocado como um curso elitista. Então você vai ter acesso a muita coisa, isso eu vejo hoje nos jovens, isso meio que cria nos jovens uma ideia um pouco errada do que é a cozinha. Meu amigo, cozinha é se fuder. É. É se fuder. E pra pessoa ter consciência disso, eu acho que ela precisa de um pouquinho mais de maturidade antes. Entendi. Então eu indico a pessoa a fazer algum curso que leve ela pra quando ela for ser gastrônoma, não é chefe de cozinha, quando ela for ser cozinheira e gastrônoma, ela tenha uma base de consciência antes. Seja o administração, seja a publicidade, seja o jornalismo, seja qualquer outra faculdade que ela se interesse. Mas eu indico a pessoa a criar uma maturidade antes de ir pra gastronomia. Faz sentido. Sério, eu tô falando sério. Eu vi isso na minha própria pele. É. Eu vi isso no meu curso de gastronomia. Que quando eu entrei, todo mundo tinha 18 anos, eu já tinha 24. Nossa, molecada. Anos. E eu já tinha passado, já trabalhava, já era do mercado. Já tinha feito um monte de coisa antes. Eu comecei a faculdade com 17. E aí, eu ia fazer 17, pra falar a verdade. E aí, eu vi que ali, muita gente não seguiu o caminho. Fez o caminho inverso. Fez gastronomia e depois, 95% foi fazer outra coisa da vida. Você acha que eles não continuaram? Porque, como eu tô te falando. Não tinha casca. E quando a pessoa sai do curso de gastronomia, que eu não te falei, é um curso que ele não ensina a realidade. Os melhores cursos do mundo, gente. Não tô falando do Brasil, não. Tô falando do mundo. Tô falando de Le Cordon Bleu. Tô falando de CIA. Tô falando de SENAC. Tô falando de... 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 A... A... A Anguera. Tô falando de qualquer um. Ele vai te ensinar a ter uma base teórica da cozinha. Cozinha é 10, 12, 14 horas em pé, num calor, se queimando, se fudendo, gritaria, desespero. Você fica louco com o barulho da coifa. É briga, é volta. Briga? Nossa senhora. Eu falei pra não fazer mais isso. E volta prato, e erra prato, e erra produção, e falta coisa, e fornecedor não entrega. É uma vida que se a pessoa ela não tiver... Nossa, é um estresse assim? É. Tanto que a gente tem hoje, se você for ver, o número de pessoas que saem do mercado de gastronomia com seríssimos problemas psicológicos e com vício em droga e álcool, é muito alto. É muito alto. Sabe qual é a principal dificuldade? É a doação. É que quando você tá lá no restaurante se divertindo, comemorando, quando você tá em casa e pede um iFood, você não lembra que pra essa comida chegar na sua mesa, tem gente que lá, que você tá 8 horas da noite, tem gente que tá lá desde 8 horas da manhã. A pessoa tá dobrando naquele dia, no final de semana. Ela tá dobrando e ela não teve tempo de descansar. Muitos restaurantes não dão o mínimo, o mínimo de estrutura pra pessoa sentar pra ter uma refeição decente. Refeição de restaurante é macarrão com salsicha. Que? Os caras servindo altos pratos e... Quando tem macarrão com salsicha, agradeça. Tirando o Benedito, que depois eu vou falar do Benedito, que foi o restaurante que eu comandei. Quem fazia o almoço já era eu, meu. Agora é babado. E aí, a... É uma falta de dignidade que a pessoa já tem. É uma labuta, é um trabalho mortificante, doloroso. E você tem que lembrar de uma coisa. Não tem... E você só sente isso quanto é trabalho. Ninguém te fala no curso. Não. Fala, mas uma coisa é falar. Ah, você vai se fuder dentro da cozinha. Nossa. Vai ser difícil, hein? Quando você entrar numa cozinha. Quando você entra numa cozinha, meu bem... Aí você entende que é dez vezes pior. Aí você vai entender o que é o trabalho. Porque as pessoas pensam que gastronomia é o bonitinho chefinho de branco. Limpinho. Colocando florzinha aqui, ó. Colocaram uma florzinha aqui, ó. Tá parecendo um cu agora. Meu rabo, né, gente? Não, meu amor. Pra você chegar no ponto de ser o cara da florzinha. Nossa. O seu rabo tem que ter esfregado no asfalto quente durante muito tempo. É que também o termo chefe... Só uma coisa. O que eu tava... Só pra terminar o negócio. Tá, tá, tá. A doação que eu te falo é que você esquece da sua vida social. Eu vou fazer você ter uma vida social. Eu que tô dentro da cozinha. Eu que tô fazendo sua comida. Não tem sábado. Não tem domingo. Não tem sexta-feira. Não tem almoço de família. Não tem aniversário do amiguinho. Não tem o show que você quer ir. Não tem o cinema que você quer ir. Não tem nada disso. Normalmente é uma folga na semana na segunda-feira. Quer ver cozinheiro e garçom? Vai nos botecos. Botecão. Não tô falando de restaurante, não. Porque restaurante normalmente não abre a segunda. Boteco. Tá lotado de um monte de gente. Que se você ver a pessoa lá bebendo pra poder esquecer que no dia seguinte tá lá de novo. Não. É foda, meu amigo. É foda. Quer fazer gastronomia, meu filho? Aprenda uma coisa. Daqui pra frente você trabalha pros outros. Ah, mas eu vou ter o meu próprio restaurante. Pior ainda. Piorou. Porque além de você ter que estar dentro da cozinha vendo tudo que tá acontecendo, você tem que estar dentro da administrativa também. Nossa. É. Não é bonito. Não é lindo. Não é fácil. Não é glamuroso. Dói. Que a casca da cozinha dói. É muita noite chorando. Não é lindo. Não é bonito. Tchau, tchau.